E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Dando a continuidade dos nossos vídeos que estou repostando dos armamentos do F-18, eu vou fazer mais um vídeo aqui de lançamento com configuração simples do AGM-65 Maverick versão F. A versão F no F-18 na verdade é uma versão naval. A versão que deveria ser usada aqui seria o G ou o D, né? Foco o Matt Egnet disse lá no post dele que essa versão ainda está sendo aprimorada. Então vamos usar o F aqui. Eu já tinha feito uma versão do F com lançamento diurno. Agora vamos fazer um lançamento noturno. Tecnicamente não tem muita diferença, mas tem de postar o vídeo. AGM-65F lançamento noturno. Acompanhe aí. Beleza. Só fazer uns ajustes aqui. E... AGM-65F lançamento noturno. Beleza. Só desligar isso aqui. A point. Não vai ter jeito a gente usar a fumaça aqui. Porque é durante a noite, né, senhores? É pedir demais. Mais verei aqui. Dá dois toques. Como ali tem um A point. Se você selecionar a tela aqui. Que não vai dar para vocês verem. Vai direto para lá. Beleza. Está vendo o losango lá no sonho? Você pode desligar ele para não ficar travado. Olha lá. Sumiu. Só facilitar a minha vida aqui. Assim que eu atirar ele vai... Beleza. Ainda está longe. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Vamos ver se ele trava. Trava não. Está longe. Vamos descer mais o nariz. Travou o fogo. Vamos sair dali. Vamos ligar o nosso óculos e visão noturno aqui. Mais e menos. Mais luz, né? Dá para ver aí no meio do óculos? Os dois pontinhos pretos? Olha lá. Os dois alvos mortos. Pegou aí? Vamos desligar isso aqui. Essa aqui é a configuração mais noturna que eu consegui aqui no mapa do... Do... De nevada. Deixa eu dar uma pausa aqui e mostrar para vocês. Eu consegui esse arquivo aqui, ó. Ele me dá uma noção de algumas coisas sobre condições de meteorologia. Onde tem... Qual mês... É... E dia onde tem mais escuridão. No caso aqui é chuva e outras coisas. No caso aqui é dia 22 de dezembro. É o... É o dia que fica mais escuro aqui no mapa de nevada. Onde tem mais... Onde tem... Onde tem menos luz, né? Traduzindo. Vocês podem pegar ele nesse endereço aqui, ó. Acessar esse site aqui. Que está aqui embaixo, aqui na página. Qualquer coisa, pergunta aí que eu posto um link dele. Valeu. Obrigado. Aguardo o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.